Eu vim combinando com o estúdio hoje, hoje eu vim combinando com o estúdio, não vem com essa história comigo não, viu Leão? Leão tá dizendo, a massa veio de folha hoje, não vim de folha não, eu vim de verde esperança combinando com o estúdio. Vamos trazer informações pra você que veio do outro lado sobre a Petrobras? A Petrobras, não estou ouvindo Meire ainda, Meire você está entre nós? Ah, tu não estava falando? Tá bom, Meire é o que está no TP, Meire. Ok, vamos lá, a Petrobras anunciou a redução do preço de gasolina e do diesel, mas aqui no Amazonas essa diferença pode não ser tão grande. Os altos preços dos combustíveis em Manaus levou a OAB a propor uma ação civil pública e não foi só a OAB não, tá? Teve outros órgãos que também estão propondo ações civis públicas pra poder contestar o preço do combustível. E tudo isso vai acontecer pra poder investigar as revendedoras de gasolina, de diesel, de álcool, de tudo isso. Vamos acompanhar na reportagem de Gabriela Moreno. Edmilson ficou esperançoso com a notícia. Pra nós, com certeza, seria uma melhoria, né? A redução anunciada pela Petrobras é de 4,4% na gasolina e 3,8% no diesel. Com isso, o preço médio do litro da gasolina nas refinarias vai passar para R$ 1,68. E do diesel, R$ 2,06. O preço pode variar conforme o repasse da refinaria de cada estatal, mas aqui no Amazonas, a redução anunciada pode não superar as expectativas. Tem a Petrobras, tem a distribuidora, tem o posto, aí chega no consumidor final. Então, às vezes, chega com 1%, 3% e muitas vezes é uma compensação, que você já não deu naquele aumento e também não vai dar naquele desconto. Mas cada posto tem sua política de preço, porque o preço é livre e o preço é individual. Marco Salum, membro da Comissão Nacional dos Direitos do Consumidor do Conselho Federal da OAB, disse que um estudo recente entre PROCONs de todo o Brasil identificou que o Amazonas tem um dos valores mais altos no litro da gasolina. Então, atualmente, sabe-se que o Amazonas continua entre os maiores, pelo menos entre os cinco maiores, principalmente levando-se em conta o valor que é praticado no interior do Estado, que facilmente atinge os seis reais. O nosso povo interior ainda sofre muito mais do que a gente, até por causa da quantidade de postos de combustíveis que existem em cada cidade do interior. Ele protocolou uma ação civil pública na Justiça Federal, pedindo redução de 14% no preço da gasolina no Amazonas. Segundo ele, dos três anúncios de redução feito pela Petrobras, nenhum foi repassado aos consumidores. E nesse período recente, de junho para cá, ao invés de baixar os 14%, houve inclusive um aumento de cerca de 15%, chegando aí a um prejuízo, ou seja, a gente somar os 14 com os 15, chega a 29% de prejuízo que não foi repassado para o consumidor. Uma CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Estado trabalha para identificar o alinhamento de preços e investiga possíveis cartéis. Mas o vice-presidente do Sindicombustíveis informou que o preço repassado por empresários ao consumidor final é resultado de despesas que eles têm. O consumidor tem que lembrar que nesse intervalo tem os impostos, tem os encargos, tem o frete, tem o anidro, tem uma série de composições que fazem a composição do custo. Muitos consumidores reclamam do preço final. E eu fico até indignado, porque não sei por que que indexaram a gasolina ao dólar, sem necessidade que um produto nosso, nós produzimos a gasolina, nós produzimos o álcool. O problema é que o preço é livre, mas a gente não vê essa liberdade praticada nas bombas de combustíveis. Eu falei aqui com vocês que estão aí do outro lado na semana passada sobre esse assunto. Ou seja, a pessoa vai a um posto que está mais arrumado, mais bonitinho e é o mesmo preço daquele posto que não tem nenhum carinho com o consumidor. A gente sabe que o serviço quando é prestado é um serviço que tem determinadas peculiaridades, características que atraem o consumidor para poder ser atendido naquele serviço. É um serviço que tem o preço e que tem o valor, que é bem diferente. Preço e valor são duas coisas completamente diferentes. As coisas às vezes têm preço, mas não têm valor para ninguém. E tem o que a gente chama de agregar valor a determinado produto ou serviço, que é a forma como você é tratada, a educação do frentista, a educação dos funcionários do posto, que faz com que você queira voltar sempre. E a gente não percebe isso nas bombas de combustíveis. A gente não percebe o valor, só percebe o preço e não tem diferença nenhuma. Então, é imprescindível sim que as autoridades façam essa pesquisa e verifiquem, afinal de contas, existe combinação nesses preços ou não? Se não, está tudo bem e obrigada. Se sim, tem que resolver com a justiça. Policiais acusados de promover em 2015 o fim de semana sangrento que foi conhecido por todos da cidade no Brasil inteiro, por sinal, no qual 34 pessoas foram executadas em apenas três dias, começaram a ser julgados ontem. Nós trouxemos a Meia Chapiama ao vivo lá do Enoque Reis, do Fórum Enoque Reis, onde ela já trazia as primeiras informações. Ontem, no fim do dia, teve outras notícias e a Meia Chapiama preparou um material para a gente e a gente assiste agora. Pois é, isso mesmo. O terceiro tribunal do júri da comarca de Manaus começa a julgar hoje, terça-feira, o primeiro processo da Operação Alcateia, que tem como réus civis e policiais militares que são acusados de vários homicídios que ocorreram aqui em Manaus, em vários bairros. Começaram a partir da madrugada do dia 18 de julho de 2015. Segundo denúncias do Ministério Público do Amazonas, esses homicídios aconteceram para vingar a morte do sargento Afonso Camacho, que ocorreu no dia 17 de julho de 2015, lá no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. O julgamento está previsto para mais tarde e todas as pessoas que vão participar não poderão entrar nem com câmeras digitais e nem com celulares. Elas passarão por uma revista, tanto dos policiais militares quanto do detector de metais. Todas as informações e novidades a gente traz durante as nossas programações. Eu volto com você. Obrigada, Meia Chapiama. São 11 horas e 8 minutos. Vamos voltar ao vivo com a Gabriela Morena Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso, que nesse momento está lá no Fórum Enoque Reis, acompanhando o segundo dia de depoimentos e audiências no tribunal do júri, acerca desse fim de semana que foi sangrento e está investigando não só a morte do sargento Camacho, que a gente acabou de trazer, como também os envolvidos no fim de semana sangrento. 11 horas e 8 minutos. Bárbara Mitoso traz as informações para a gente aí do Fórum Ministro Enoque Reis. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. É isso mesmo. Nós continuamos aqui acompanhando esse segundo dia de julgamento aí de três pessoas envolvidas, três PMs da Força Tática que estão envolvidos aí na Operação Alcateia. São o Bruno Cezane Pereira, Dorval Junho Carneiro de Matos, Klebert Cruz de Oliveira. Eles estão sendo julgados aí pela tentativa de homicídio de Carla Didia e pelo homicídio de Fabrício Oliveira Cavalcante. Esse é o segundo dia. No primeiro foram ouvidos aí duas testemunhas da acusação. Hoje também algumas testemunhas de acusação também serão ouvidas. E segundo o juiz que está à frente aí de todo esse julgamento, o juiz Mauro Antony, foram divididos em cinco etapas. São cinco julgamentos aí de cerca de 23 pessoas envolvidas nesse final de semana sangrento, nessa chacina que aconteceu em 2015. Esse primeiro julgamento são somente esses três PMs que eu acabei de citar para você. E posteriormente aí outras pessoas também serão julgadas até o final deste mês. Márcia, nesse momento o julgamento já deu início. Nós infelizmente não temos como mostrar como está esse andamento agora. Mas segundo o juiz falou para a nossa equipe, ele deve adiantar ao máximo hoje todas aí essas testemunhas para que amanhã ele já possa dar uma sentença desse primeiro julgamento. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso. Mas é importante destacar que eles estão sendo investigados no tribunal do júri, que é aquele tribunal de crimes dolosos contra a vida, onde tem lá o corpo do júri, que são pessoas do povo que vão dizer se eles são culpados ou inocentes. Depois o juiz é que faz a dosimetria da pena. O que quer dizer o quê? É calcular quantos anos cada um vai ficar preso, quantos anos cada um vai responder de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua culpabilidade. O sargento Camacho, além de trabalhar, além de ser sargento, ele também era professor de um colégio militar. Eu fui ao velório e ao enterro do sargento Camacho lá em 2015. Eu estava de plantão no dia 18 e eu acompanhei, infelizmente, todo esse dia triste, em que a gente acompanhou os parentes, acompanhou as alunas dele. Ele era formador de opinião, era uma pessoa muito responsável, muito respeitada, era uma pessoa muito respeitada dentro do colégio militar. E ele foi simplesmente encurralado sob um carro, como você está acompanhando nas imagens aí. Os ladrões já tinham se apropriado do dinheiro que ele estava sacando nesse banco que fica ali na Praça 14. Tirou o dinheiro, os ladrões já estavam com a sacola com dinheiro. E mesmo assim, no sangue frio, na maldade, eles atiraram no sargento Camacho, que estava embaixo de um carro tentando defender a própria vida. Então, os três foram presos, a produção está me informando agora. Esses dois que você está acompanhando nas imagens foram presos. Tinha um outro no carro que deu fuga aos dois. E por causa dessa situação que foi verificada numa sexta-feira, se eu não me engano foi pela parte da manhã, não tenho certeza agora se foi pela parte da manhã, se foi pela parte da tarde, mas o sargento Camacho foi assassinado numa sexta-feira. E aí foi sábado, domingo e segunda-feira, com várias mortes na cidade. E é isso que a gente está acompanhando hoje lá no fórum Enoque Reis. A gente já viu aí que a Bárbara Mitoso trouxe a informação de que o juiz quer encerrar. Foi à tarde, três horas da tarde, foi na hora do fechamento do banco. Eu falei aqui, mas na mesma hora me deu um status que tinha sido à tarde realmente. Foi às três horas da tarde, na hora do fechamento do banco. Ele estava saindo com dinheiro e infelizmente foi assassinado. Fita dada ou então alguém dentro do banco estava naquele golpe, saídinha de banco e noticiou ali para quem estava do lado de fora que ele estava saindo com esse montante. O sargento Camacho foi assassinado brutalmente, como a gente acompanha nas imagens. Uma pessoa de dentro de um carro flagrou o momento em que ele recebeu os disparos, infelizmente. E a gente hoje acompanha o fim de semana sangrento, onde 34 pessoas foram assassinadas. Olha só a situação. Não precisava ter executado o sargento desse jeito. Olha só. Estava se escondendo embaixo do carro. Eles tiveram a ousadia de ir lá e atirar ainda contra ele várias vezes embaixo do carro. Então foi um crime realmente estarrecedor. 11 horas e 13 minutos, o programa da comunidade dá uma amenizada nas notícias aqui. Não quer dizer que vai ficar bom o programa inteiro, não. Vai ter mais notícia aqui de polícia. Vai ter muita sirene ainda gritando aqui no nosso programa da comunidade. Mas agora a gente chama o Emerson Santos no Minuto Oferta. Ao vivo, diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo, pra você. Olha, gente, hoje é quarta-feira e quarta-feira é quarta da fraldas, onde você vai encontrar, gente, o preço inacreditável. Isso mesmo que você está ouvindo, preço inacreditável. Eu estou aqui novamente no Baratão da Carne do Japiim pra te falar das megas maravilhosas promoções do aniversário do Baratão da Carne. Hoje é aquele dia que papais, mamães podem aproveitar para comprar com descontos na quarta da fralda do Baratão da Carne. Tem shampoos, sabonetes, papinhas, mingau, leite e tudo mais para o seu bebê. E tem fraldas também na super oferta e promoção. Olha esses preços inacreditáveis. E tem mais, viu? Você pode parcelar em até três vezes nos cartões sem juros. E também você pode tirar o seu cartão baratão da carne, que você pode tirar aqui mesmo na hora. É só trazer RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimentos, que na hora você já sai com o seu cartão baratão da carne. Vem pra cá e não perde essa oportunidade de economia. Olha, fralda R$ 12,99. Tem fralda Pompom R$ 9,99. Tem aqui a creme R$ 9,99. Tem também a Mami Poco R$ 16,99. Esse é o aperitivo, viu? Pra você, nosso telespectador, não perder a oportunidade, ó, de comprar fraldas na quarta da fralda do Baratão da Carne. Barato mesmo, pra você! Seguinte, segura aí, viu? Segura aí, segura aí, que daqui a pouco eu vou falar de carnes e ofertas e promoções. Contigo, Márcia! Deixa comigo, Emerson, porque tu tá dica daí de um lado e eu dou dica aqui do outro. E a gente vai falar agora de conforto térmico. Porque se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline, você tem a solução completa pra sua residência, indústria ou comércio. E tem uma linha completa de ar-condicionado com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui, você sempre encontra a solução ideal pro seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Pra você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única no mercado, com capacidade para 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar, porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e baixa emissão de gordura na sua cozinha. Tem também a adega climatizada, disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer é disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E tem também Frigobar nos tamanhos 45, 93 e 124 litros. Que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas, branco e preto, branco espelhado, prata espelhado. E vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros. Ideal para suas necessidades. Uma linha completa também de eletrodomésticos, de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento. Designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Total Line. Você tem todas as opções. Viu aí, né? Solução moderna e completa. Olha só, gente. Vamos falar em modernidade. A gente vai falar agora sobre esse mundo virtual. Muitos adeptos de todas as idades estão cada vez mais conectados com esse mundo virtual. Mas será que a tecnologia tem tirado as pessoas do mundo real? É o que a gente vai ver na reportagem de Patrícia de Paula. O mundo virtual é bom por um sentido quando você tem que facilitar um trabalho. Por exemplo, para não perder tempo. Mas o mundo real é muito melhor, né? As pessoas estão lado a lado e não tem mais aquele contato pessoal. Distrai a gente, onde a gente vê o que está acontecendo atualmente, né? Nas redes sociais. Impossível andar pelas ruas de Manaus e não ver alguém assim, envolvido no mundo virtual. A internet é a porta de entrada para o vínculo com as mídias sociais e aplicativos. Esse universitário acredita que essa interação exagerada de hoje em dia é para encobrir um estado de espírito. Pessoas que vivem solitárias, que mostram nas suas redes sociais que vivem felizes, mas por dentro vivem uma angústia, vivem uma tristeza. Segundo essa especialista, o mundo virtual é positivo, desde que não se torne um vício e acabe prejudicando a vida no mundo real. Quando a gente fala sobre o apego ao mundo virtual, normalmente é visto inicialmente como vício. Quando ele ultrapassa disso e atrapalha a convivência e o dia a dia gera um impacto ainda maior, pode gerar um transtorno chamado nomofobia, que é conhecido como medo irracional de se desligar do mundo virtual. Ou seja, a pessoa tem a sensação de que se ela não estiver conectada, ela vai perder algo de muito importante. E com isso, ela se fecha no seu próprio mundo particular e o mundo virtual se torna o seu próprio mundo. É, mas tem gente que sabe lidar com a tecnologia sem tirar os pés do chão e ainda ganhar dinheiro com isso. Mundo real ou mundo virtual? Onde vive a Alexandra e ela aproveita a internet para fazer bons negócios? É a partir daí que ela se tornou uma blogueira de sucesso em Manaus. Há mais de dois anos, 55 mil seguidores acompanham a Alexandra nas redes sociais. Como ela conquistou toda essa gente? Batendo perna nas lojas e dando dicas de onde encontrar as melhores promoções. Eu nunca imaginei que ia chegar a esse tanto de pessoas. Nunca imaginei que ia influenciar tanta gente. É muito legal você ver alguém falando desse Olha, eu comprei tal coisa por causa de ti. Olha, eu economizei tanto por causa de ti. É muito legal, muito gratificante. Você saber que você está podendo ajudar as pessoas de um jeito bem prático, bem rápido. Viu aqui, postou e a pessoa já gostou, curtiu, já vai lá e compra. É muito, muito gratificante mesmo. Ela reconhece que é preciso se esforçar para não sair do mundo real. Estou conseguindo realmente bem equilibrar esses dois lados. Porque se a gente deixar, a gente se desliga e vive só nesse mundo. Então, isso não é tão bacana. Então, a gente consegue aí, tem que saber realmente fazer esse balanço para conseguir viver tanto no mundo virtual quanto aqui no mundo de fora, que também é muito bacana. Além disso, não é saudável também como alerta psicóloga. Caso ela não consiga lidar com essas frustrações, com essas diferenças do mundo virtual e do mundo real, pode tender a ela ter uma depressão, que a depressão se instala no momento em que ela tem que transmitir para as pessoas com quem ela convive, com quem ela conversa nesse mundo virtual, ser uma pessoa que ela não é. Isso normalmente não é fácil. E pode também desencadear uma ansiedade, às vezes até generalizada, porque ela tem que se antecipar a pensar o que ela vai postar, o que ela vai escrever que condiza com o que ela posta no seu dia a dia. Então, pode causar depressão, ansiedade, isolamento social e até muitas vezes agressividade. 11 horas e 21 minutos. É importante destacar que tudo nessa vida tem que ter equilíbrio, como está dizendo aqui a Taja do Tarcísio. Tem que saber escolher o que você quer ver. A gente não pode viver o mundo virtual, que tem muitas coisas boas que podem ser assimiladas. Tem muito Instagram, muito perfil do Instagram, que fala sobre inteligência emocional, fala sobre inteligência financeira, quem é concurseiro, dá muitas dicas aí para quem quer fazer concurso. Você tem que saber escolher, você tem que selecionar quais são as memórias que você quer guardar. E principalmente não deixar de viver as pessoas, porque rede social nunca morre, e as pessoas sim. Eu me lembro de Carolina Bittencourt, uma modelo famosíssima, que morreu esse ano, e que a rede social dela está lá, com a última foto que ela fez. E aí? E quem perdeu as oportunidades de estar com ela, de olhar nos olhos dela, de pegar nas mãos dela. Então, cada um de nós precisamos manter o equilíbrio. Tem o momento da rede social? Tem o momento da rede social, faz parte da modernidade. Mas viver com as pessoas é insubstituível e imprescindível. Cada minuto que tem que se gastar com elas, viu? 11 horas e 23 minutos. Por falar em viver com as pessoas, eu quero falar com o Emerson Santos, essa pessoinha maravilhosa, maravilinda, que convive com a gente aqui na TV. Emerson Santos, Minuto Oferta. Chá comigo, Márcia! Agora é o seguinte, quero mandar um grande abraço ao Rildo, mais conhecido como Branco. Grande abraço, Rildo, tô sabendo, viu? Gente, eu continuo aqui no Baratão da Carne, aqui do Japim, pra te falar do Festival de Suíno. Olha, nós temos aí o Pernil Bisteca Paleta de R$ 9,99, e muitas ofertas e promoções pra você na área de açougue, que você vai encontrar a língua bovina de R$ 12,99, o bucho misto de R$ 8,99, Mocotó Regional de R$ 4,99, tem o fígado também de R$ 7,99 o quilo, carne praguisada com osso, uma delícia, hoje em pé, né? R$ 10,99, osso pra sopa R$ 4,99, bife misto R$ 18,99, o fraldão pra churrasco R$ 16,49, a bisteca da costela R$ 13,99, bisteca bovina simples R$ 16,99. Olha, gente, qualidade, bom preço, melhor atendimento de Manaus, você encontra no Baratão da Carne, espalhados na cidade, e também aqui, é claro, no Japim, essa mega loja onde você vai encontrar tudo pra sua casa, vai encontrar também pro seu rancho, olha aí, ó, Mocotó importado R$ 6,99, Mocotó fatiado R$ 4,99, melhor atendimento de Manaus, você encontra só aqui no Baratão da Carne. Tem também a parte de peixaria também, tem a padaria, hortifruti, ou seja, sabe tudo aquilo que você precisa pra sua casa, pro seu rancho, você encontra em um só lugar, então, ó, vem pra cá, viu? Vamos economizar no Baratão da Carne, barato mesmo pra você, e não esquecendo que hoje é quarta, quarta da Fraldas, onde você vai encontrar promoções imperdível! Bássia, tu conhece o Branco, Rildo, volto contigo! Olha, Emerson, tu para com a tua graça, Emerson, quero saber se ele vai ter coragem de vir aqui comigo, Rildo, vem cá, Rildo, explicar que história é essa que o Emerson tá contando aqui, que eu não tô sabendo dessa história, não. São 11 horas e 25 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de circo? Tem circo na cidade, tem circo na cidade, eu vou conversar com o dono do circo, vem cá, dono do circo, vem cá, dono e proprietário do circo, tudo bom, Ramito? Boa tarde. Tudo bom, Gleison Ramito? Gleison Ramito, do Ramito Circos. Tá bom, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus, realmente obrigado por ter muito espaço, para o Ramito Circos estar aqui divulgando o seu trabalho e mostrando a cultura para Manaus. Como é que é que funciona o circo? É como a gente vê lá na televisão, teve um filme agora recente que todo mundo assistiu, que foi o filme Dumbo, né? Que a gente viu como é que era a movimentação do circo. Hoje os circos ainda funcionam assim? Então, o circo na verdade é como se fosse uma cidade sobre rodas, digamos assim. Tudo que uma pessoa na cidade faz normalmente, no circo fazemos isso também, acordamos cedo, alguns vão para a academia, tem hora do almoço, mudamos da estética, isso, do treino, principalmente do treino, porque é muito importante a gente conseguir levar algo perfeito ao nosso público. Vamos fazer um pedacinho do circo, Ramito, aqui? Ele trouxe alguns personagens lá do circo, eu vou te deixar à vontade, vou te deixar apresentá-los, para você mostrar um pouco do pessoal de casa. Hoje eu trouxe duas atrações do mundo do Ramito Circo, primeiramente eu vou trazer um grande amigo, e grande comediante, aquele que traz alegria para todas as crianças, o nosso amigo palhaço Tulipa. Vem para cá Tulipa! Epa, cheguei! E aí macho, tudo bom? Eu te vi sem maquiar. Você viu sem maquiar, eu, aqui eu sou o mais lindo. Tudo bem com você? Tudo bem Tulipa. Deixa eu falar, eu estou aqui? Deixa eu falar. É qualquer lugar, aqui no meio. Aqui no meio. Olha, você que está em casa, papai, mamãe, titia, vai para o circo, estamos ali no Amazonas Shopping, lá no estacionamento, um espetáculo digno, voltado para você criança, porque circo é criança que nunca envelhece. Enquanto existir criança, o circo jamais morrerá. Leva teu filho para o circo, estamos lá esperando por você. Vai também, menina. Olha, quando a gente passa ali na lateral da Efigênio Salles, ali da da Silvaga, a gente vê o circo lá montado já. Sim, exatamente. Uma ótima estrutura, bem confortável, vai lá, você vai se divertir. Ah, eu tenho certeza. Porque tu vai lá, menina. A gente vai dar um jeito de ir. Vai mesmo, leva o menino dessa câmera também. Vai lá para interagir um pouco com o espetáculo, com o palhaço Tulipa e outros palhaços que temos no circo também. Estou tão feliz que eu via passando aqui na frente do SBT aqui na TV. Uma senhora, uma senhora olhou para mim e falou assim, ei, tu é do Ciclo? Eu disse, sou. Eu te vi lá, bestado. Tu é o Tulipa comigo. Já te reconheceu? Me conheceu. Eu disse, senhora, como é que pode ser? Eu não estou nem com a maquiagem. Eu te conheci. Aconteceu isso? Foi, 70 anos. 70 anos. Aí ela disse, vamos lá, antes de tu entrar no show, ali na TV, vamos lá em casa que eu vou te dar um presente. Eu fui com ela. Sinta aí no sofá. Não era golpe não, isso do Tulipa. Não, escuta aí, minha ré. Aí ela olhou para mim e falou assim, toma. Ela trouxe uma manga. Uma manga. Eu disse, senhora, eu ia me apresentar agora, a senhora me traz para me dar uma manga. Por que a senhora fez isso? Ela disse, porque eu nunca vi um cão chupando manga. Chupa aí. Sabia que era golpe. Quem mais tu trouxe? Olha, agora eu trouxe um dos nossos melhores artistas, que é o jovem Ícaro Oliveira. Vem cá, Ícaro. Ele é um malabarista, certo? E ele está se destacando muito no mundo do circo pelo malabares que ele faz. Tá bom? Faz aí, mostra o teu show aí. Mostra o teu show aí, Icaro. Olha aí. O bicho é invocado desse negócio aí. Tu não quer aprender, não? Eu quero que ele faça com esses pratos aqui. Pera aí. É o malabares ultra-veloz que é o jovem Ícaro Oliveira. Essas e outras atrações você pode estar vendo lá no Ramito Circo de segunda a sexta às oito e meia da noite. Aos sábados, às seis da tarde e às oito e meia da noite. Domingos e feriados. Nós temos três sessões às três e trinta da tarde, às seis da tarde e às oito e meia da noite. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa com os pratos aqui da TV, tá? É verdade, é? Com os pratos? Icaro, ela disse que vai jogar... Eu vou te imitar, tá bom? Pelo amor de Deus. Não, não tá certo. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Olha, olha, o Tulipa. O Tulipa ainda vira pra mim e diz, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver porque eu vi tu com os pratos na mão e eu pensei que você me dá. Fala em prato, tu faz dieta. Sempre, a vida inteira. Eu também, eu acho que... Eu nasci dizendo assim pra mamãe, não, leite não, leite não. Aí, mente. A minha mulher também inventou de fazer dieta, é bem magrinha. Ela disse, não faça não, filha. Você vai ficar tão magra. Ela disse, não, eu quero ficar igual a radiografia de Carapã, não. Mas eu quero emagrecer. Só a pena. Aí eu peguei e fiz uma canção pra ela. Tu fez? Fiz uma música pra ela. Canta aí. Posso cantar uma pena assim? Pode. Bem rapidinho. Tem tempo ainda? Tem, vai lá, vai cantar, vai. Bem rapidinho? Vai, pode cantar. Sabega. Olha, você que faz dieta em casa, presta atenção, viu? Se liga. Se liga aí. A minha mulher fez uma dieta doida. Não comia nada, só arroz. E ó, ei. O tempo passou e ela emagrecendo. Eu olhei pra ela e chorei. Sabe o que eu disse? Eu disse, você precisa se alimentar. Se não, magrinha, tu vai ficar. Coma logo feijão com cuscuz e ovo. Ela disse, não. Quero ficar com uma Gisele Bint. Em uma modelo vou me transformar. Para mostrar meu lindo corpinho. Dois palitos. As pernas da mulher parecem dois palitos. Quando eu olho pra ela, eu não acredito. De carne só tem mingo, o fofo e o coração. Dois palitos. As pernas da mulher. Para, para. Não morre as pernas da bichinha. Eu não entendi. Quem, quem, quem? Foi Gesiel que mandou. Foi? Gesiel é o carapanã que tem aqui na TV, Gesiel. Tá? Olha, você que tá aí do outro lado, tem três pares de ingressos, tá bom? Nos horários que o Ramito já disse. Quais são os horários, Ramito? Os dias e os horários. Da sexta, às oito e meia da noite, aos sábados duas sessões, às seis da tarde e às oito e meia da noite. Domingos e feriados, Ramito Cico apresenta três sessões, às três e trinta, às seis da tarde e às oito e meia da noite. Tá aqui os três pares de ingressos. Quem quiser participar, tira a foto agora e manda pro nosso WhatsApp, o 993276649, tá bom? Pode mandar a foto agora. Agora eu vou pedir pra Ramito, os meninos, né, e tudo, irem conhecer Gesiel, nossa carapanã, que tem aqui. É verdade? Eu vou conhecer sim, eu quero dizer que ele é bem pequenininho e é um palito também. Eu quero agradecer, em nome do Ramito Cico, a oportunidade de estarmos aqui no teu programa, que é sucesso absoluto aqui em Manaus, através do SBT, local aqui da cidade. Obrigado. E não esqueça, vai pro circo, porque circo é arte, a cultura, vai se divertir, leva teu filho para o circo. Estamos ali no Amazonas Shopping. Obrigada, Ramito. É isso aí, obrigado a vocês. Obrigada, Ica. Espero vocês no circo, até mais tarde. Beijo, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. E os ingressos estão aqui, vai, sai da vontade. Fica à vontade. Isso, fica a vontade. Não faça cuidado na dieta, hein. Tá, o Regezelto me paga, viu? Olha, você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, fim de semana, além de circo, tem também o quê? Tem pizza. Hoje é dia da pizza, e quem não gosta de uma deliciosa pizza, doce ou salgada, eu prefiro, obviamente, as doces, né? E a cada dia aparecem novos sabores, viu? São misturas que vão surgindo. Vamos acompanhar na reportagem de Patrícia de Paula. Só de olhar a pizza sendo preparada, já dá água na boca. E quando que é bom, fica melhor ainda. Pois é, essa empresária do ramo tem no cardápio sabores tradicionais, regionais e novidades, como é o caso da pizza com bordas girassol, recheada com cheddar. Sabores à parte, para ela a pizza foi criada por um gênio. A pessoa que inventou a pizza é um cara genial. Todos os ingredientes da pizza formam um conjunto de sabores que não tem igual, né? Acho que todo mundo gosta de pizza. A escolha desse segmento foi por um motivo bonito de se ouvir. Pizza, eu acho que é felicidade para todo mundo, né? Ainda mais reunir os amigos e estar em família. Pizza, junto a todo mundo, é gostoso. E todo mundo fica feliz no final, né? Nesta outra pizzaria, o trabalho também é intenso. Tudo feito sob medida. Aqui, ela é assada no forno de lenha. E depois, fica assim. Diferente, né? O nome é pizza estrela. Você que está assistindo essa matéria, já parou para pensar sobre a origem desse alimento? Acha que é da Itália? Há controvérsias. Muitos historiadores acham que a pizza não veio da Itália. Olha, gente, tem até quem diga que veio aí dos egípcios e até mesmo dos hebreus. Vocês acreditam que tem outras pessoas que acham que veio da China? Mas eu vou conversar com um especialista no assunto que, além de conhecer muito bem sobre pizza, ele também é um empresário que há quatro anos está fazendo o maior sucesso aqui em Manaus, com uma pizza super diferente. Então, Kels, de onde você acha que vem aí a origem da pizza? Eu acho que vem dos egípcios. Eles foram o primeiro povo a misturar farinha com água e criou um pão em forma redonda como uma bolacha. Bom, enquanto aí esses pesquisadores resolvem de onde vem mesmo essa pizza, né? Eu vou aproveitar para experimentar essa novidade aqui que o Kels acabou de preparar para a gente. Foi o Kelsen quem trouxe a pizza estrela para Manaus. Ela tem dois sabores no meio e mais quatro nas pontas. Segundo ele, esse tipo dá muito trabalho para fazer, mas o resultado vale a pena. Eu que o diga. Pizza, para mim, é um alimento completo. É onde praticamente tudo nasceu. É a farinha, que é a origem, vamos dizer, do cristianismo, dividir o pão, que seria a pizza. E amor que a gente tem pela massa, que ela está viva. Até a gente colocá-la no forno, ela está viva. Ela trabalha, ela respira, ela fermenta, ela cresce e até morre, se a gente não tiver cuidado. Então hoje é dia de esquecer a dieta e aproveitar essa maravilha que encanta todo mundo. Com certeza, essa é uma das melhores criações da culinária. Feliz dia da pizza e bom apetite! Olha, como eu sou uma pessoa muito exagerada, sou eu e o Ivan Nascimento. Ivan Nascimento também não é uma pessoa abençoada. A gente, quando vai comer pizza, a gente gosta mesmo de rodízio. Então tem que comer um monte de pizza, um monte de pizza doce, comer chocolate de banana. A pessoa é gulosa, a pessoa não vale nada, gente. É uma coisa muito triste, muito triste. Um beijo, meu querido Kelson, lá do Pizza Bistrô, que apareceu aí com a pizza estrela. Um grande beijo para todos vocês. Está 11 horas e 37 minutos. A Ed também faz pizza, né Ed? Sim, faz. Só que é vegana. Pizza vegana. Já fez aqui, né Ed? Uma vez? Já, já fiz aqui. Bom dia a todos aí de casa, né? Que estão nos assistindo. Já fiz pizza vegana aqui, porque dá também para fazer. Mas hoje eu trouxe uma receitinha que está tendo muito na Feira Massa, que é o chuchu. E está bem isso. O chuchu está no auge, sabe? Está no momento, na época aí. E aí você pode estar dizendo, o que eu vou fazer com chuchu, né? E eu trouxe hoje um estrogonofe de chuchu, que você pode estar fazendo aí para diversificar um pouco a comida. E melhor ainda, gente, que é natural, 100% natural, uma comida saudável aí para vocês. Olha, é engraçado que a Ed diz assim, ninguém gosta de chuchu. Não, senhora, ninguém não. Eu adoro chuchu. Chuchu eu comia muito na minha terra, lá em Goiânia, que sempre a mamãe fazia comida com chuchu. Então, sou acostumada com chuchu. Chuchu é uma delícia, na minha opinião. E tem gente que diz que chuchu não tem gosto de nada. Eu sei qual é o gosto do chuchu e adoro. Agora, quem não tem gosto de nada, tem algum problema com o paladar, né? É, está pervertido. Está pervertido. Então, eu fico feliz que a Marcia gosta, né? Eu gosto. Quando eu falei que ela disse, eu gosto. Eu fiquei surpresa porque, realmente, a maioria das pessoas dizem que não tem muito sabor. Mas hoje nós vamos dar sabor nesse chuchu. E vai ter muito sabor mesmo. Porque tem o molho de tomate aqui, olha. Tem muito, tem o manjericão, o chitaque. Tem aqui um defumado, que é para defumar ele. Então, vai ficar, olha, sensacional. Então, acompanhe. Daqui a pouco a gente volta com a Ed aqui para fazer esse super estrogonofe de chuchu. E chuchu sozinho, eu já gosto. 11 horas e 38 minutos. Vamos embora para Parintins trazer notícias do interior. Parintins continua em festa. E a gente vai para lá, para a ilha, porque o repórter Tadeu de Souza vai mostrar para a gente o trabalho voluntário das cozinheiras da barraca da festa de Nossa Senhora do Carmo. Fala, Tadeu. Alô, Márcio. Alô, amigos do Agora. Alô, palintinenses que estão aí acompanhando de longe, com saudades da festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos palintinenses. Márcio, estou aqui na cozinha da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Na cozinha da festa. Na cozinha da barraca da festa. E essas pessoas maravilhosas que preparam os pratos sortidos que são vendidos aqui no Arraial de Nossa Senhora do Carmo. Nós vamos começar com elas. Mas antes, vamos mostrar aqui. Olha, aqui já está o frango assadinho, sendo preparado para logo mais à noite. Essa outra leva aqui de frango já temperadinho, só aguardando aprontar esse outro aqui, para poder, é claro, ir para o forno e à noite ser vendido no Arraial da Nossa Padroeira. Deixa eu conversar com esse pessoal aqui. Muitos deles, eles pagam promessas, eles trabalham aqui há muito tempo. Como é o seu nome completo? Marialda Ferreira Reis. Quantos anos, dona Marialda? Olha, eu não tenho ideia, mas deve ser uns 27 anos. 27 anos trabalhando aqui. A senhora, quem é? Clarice Nascimento Nunes. Quantos anos? Nove. Nove. Nove anos. E você é quem? Eu sou a Raquel. A Raquel. Quantos anos trabalhando aqui, Raquel? Vai completar nove anos. Nove anos. Vem cá, Tuvo. Essa aqui é lá do interior, da zona rural de Parintins. São Tomé do Aicurapá. O dia que você vem em Parintins, Márcia, vou lhe levar lá no São Tomé. Uma praia maravilhosa, água negra, linda, linda, linda. Quanto tempo tu trabalha aqui? Nove anos com esse. Nove anos com esse. Tá legal. Vamos andando. Vem pra cá. É o programa agora mostrando a cozinha da barraca da festa da padroeira dos palintinenses. E essa aqui é a dona? Maria de Lourdes. Quanto tempo, dona Maria de Lourdes? Dezenove. Dezenove. Vem pra cá. Opa, olha o foguete. E você é quem? Sou Marita. Dona Narita? Sim. Olha, tem uma colega nossa, a editora do Namira, que é Narita. É bonito igual você também. Caraca, obrigada. E você trabalha quanto tempo aqui? Vinte e nove anos estou fazendo esse ano. Vinte e nove anos está fazendo esse ano. Vamos lá, vamos pra cá. E aqui a moça que descasca o... Cenoura. Cenoura. Quanto tempo? Acho que aproximadamente quase uns dez anos. Tá certo. E portanto, Márcia, esta é a cozinha da festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos palintinenses, cujo ponto alto dos festejos será no próximo dia 16 de julho, feriado, 16 de julho, dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Volto com vocês no estúdio, Márcia. Tá ali ele, ó. Paladar pervertido, nosso paladar pervertido ali, Ivan Nascimento, olha lá. Manda um beijo aí, Ivan. Faz tempo que você não aparece. Manda. Ali, pro... Corta, maninho. Corta pra Rui. Esse exéu tá muito mal mandado. Sai de trás da câmera. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai de trás da câmera. Gente, boa. Tá ótimo. 11 horas e 42 minutos, você... Canela fina, Gesiel. Canela fina é tu, Gesiel. Tu que é uma canela fina. Eu vou tirar foto da tua canela, vou pedir da nega. Nega, manda foto da canela do Gesiel, pra tu ver quem tem canela fina aqui. 11 horas e 42 minutos. Olha só, vamos ter as informações pra você que tem do outro lado. Funcionários de uma empresa de injeção plástica fizeram uma manifestação em frente ao fórum Enoque Reis. Tem oito anos que eles estão esperando receber um dinheiro de uma indenização e até agora nada. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. Olá, Marcia. Olha só, é isso mesmo. Os funcionários estão aqui em frente ao fórum Enoque Reis, fazendo uma manifestação porque eles querem receber o dinheiro deles. Uma empresa de injeção plástica está devendo cerca de 400 funcionários, mas não está devendo há pouco tempo, não. Ela faliu em 2011 e hoje, em 2019, apenas 3 de 400 funcionários foram pagos. Então, eles estão aqui pedindo os seus direitos. Eu estou aqui com o seu Vanderlan, que trabalhou durante 11 anos nessa empresa e ficou nessa situação, né, seu Vanderlan, sem receber o seu dinheiro. Sim, eu trabalhei 11 anos nessa empresa junto aqui com os colegas aqui. Tem uma senhora aqui até mais velha do que eu na empresa. E a gente está aí, desde 2011, aguardando uma resposta da justiça, né. O dinheiro já foi liberado pela justiça, já está em caixa. O que está faltando é pagar a gente, né. Pagaram somente 3 alvarais, né. Todo mês o seu doutor Luiz Fernando, ele recebe o dele. Todo mês é liberado um valor de 10 mil reais para ele. E só falta liberar dos funcionários. Olha aí, Márcia, é complicado realmente essa situação, né. Todas essas pessoas, pais e mães de família, aí sem receber os seus direitos. Durante todos esses anos, aí, esperando uma resposta da justiça, uma resposta dessa empresa aí de injeção plástica. Então, o que eles pedem nesse momento é que eles possam apenas receber os seus direitos. Volto com você no estúdio. Fábio Armitoso, eu quero crer, só para eu entender aqui, tá. Nós estamos falando de direitos trabalhistas, porque se for de direitos trabalhistas, o fórum responsável para cuidar dos direitos trabalhistas, para reconhecer os direitos trabalhistas e mandar que a empresa, o empregador, pague, não é o Enoque Reis, é o Fórum da Justiça do Trabalho, fica em outro endereço. Mas, por causa da repercussão que o caso do Sargento Camacho, que está sendo julgado hoje, começou ontem, está sendo julgado hoje ainda, lá no Fórum Enoque Reis, está chamando a atenção da mídia, eu quero crer que por isso eles estejam lá. Ah, assim estou entendendo, o senhor Luiz Simões da Silva, eles estão pedindo ali, botando ali na placa, né, trabalhadores. Eu quero entender que seja isso, mas se a dívida é trabalhista, não é o Fórum Enoque Reis que vai resolver a situação da dívida trabalhista. Nós entramos em contato com a Cosmoplaste, por meio do assessor de imprensa da Cosmoplaste e o assessor disse que estava muito ocupado agora e não podia responder ao nosso questionamento, não podia se posicionar. Agora, com o assessor de imprensa estar muito ocupado para responder a um veículo que está falando da empresa para o qual ele trabalha, não entendi nada mais, viu? Que mundo é esse que a gente está vivendo? E eu quero pedir desculpa pelo incômodo, tá, assessor? Porque a gente incomodou você aí de pedir a nota. 11 horas e 45 minutos, o Amazonas ficou em penúltimo colocado, em penúltimo lugar no relatório do Sistema Carcerário Nacional, publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quem conta os detalhes é a Mariana Rocha. É isso mesmo, esses dados se referem a todo o ano de 2018 e foram colhidos aí por membros do Ministério Público. Esse penúltimo lugar do Amazonas no relatório do Sistema Carcerário se reflete principalmente nas últimas mortes. Este ano foram 55 mortes nos presídios aqui da capital e em 2017 houve o massacre aí em janeiro com outros 56 presos mortos. Segundo os especialistas, é necessário que haja uma comunicação mais rápida entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a polícia, já que essas mortes normalmente são tramadas dentro dos presídios. Um outro ponto questionado é também a questão de um mutirão carcerário para evitar o acúmulo de processos nas varas de execuções penais. Depois dos últimos acontecimentos, o contrato com a empresa humanizária, a empresa terceirizada que cuidava dos presídios, também foi cancelado. A gente aguarda aí uma nova empresa ou que o próprio governo do Estado aí cuide do sistema carcerário no Estado do Amazonas. A penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, também lá no centro de Manaus, desde que foi fechada até hoje ainda não há uma função naquele lugar e nenhum outro presídio foi reaberto. Mas segundo os especialistas, de fato, é preciso agilidade da justiça como tirões para desafogar essas penitenciárias. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 47 minutos, em que lugar nós queríamos ficar com duas chacinas em dois anos? Com cento e poucos presos assassinados dentro do nosso sistema carcerário? Que lugar? Não sei como é que a gente não ficou em último. Acho que a gente perdeu só para aquela penitenciária, se eu não me engano, foi no Acre. Foi lá, eu não lembro agora onde foi, que também fizeram um escarcel dentro da penitenciária. Em Boa Vista, foi lá em Boa Vista, penitenciária de Boa Vista, a gente só perdeu para eles. 11 horas e 47 minutos, por falar e penitenciária em polícia, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, deflagrou o desdobramento da Operação Arquimedes, a operação que a gente noticiou aqui, que visa desarticular o esquema de corrupção responsável pela extração ilegal de madeira na floresta amazônica. Gabriela Moreno está lá nesse momento e vai trazer os detalhes desse desdobramento. Pois é, Márcia, a gente está aqui na Polícia Federal aguardando qualquer novidade sobre essa operação que se iniciou aí nas primeiras horas da manhã com equipes da Polícia Federal e eles estão cumprindo aí três mandados de busca e apreensão. Um deles é em uma residência de um ex-deputado que ele atuava apoiando essa ilegalidade de extração de madeira e também em uma localidade lá no município de Manacapuru, a 82 quilômetros de Manaus. É importante falar que essa operação se iniciou em 2017 após um alerta do IBAMA e da Receita Federal informando sobre essa movimentação de extração de madeira ilegal lá no Porto Chibatão. Em abril deste ano foram presos aí o ex-superintendente do IBAMA, juntamente aí com 26 pessoas e cumpridos 109 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal. A gente vai continuar acompanhando e trazer durante nossa programação todas as informações sobre a continuação dessa operação Arquimedes. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Havia informação de que aconteceu uma coletiva agora de manhã, mas eles trocaram o horário a Polícia Federal e transferiu a coletiva para a tarde e a equipe que está lá, que, né, a equipe que vai para lá com a coletiva agendada que se perde. 11 horas e 49 minutos, às 6h15 no Jornal em Tempo, 6h15 da noite, você vai conferir detalhes dessa operação. Olha só, em Manaus, trio foi preso com posse de armas, porte ilegal de armas, drogas e dinheiro. Os infratores foram abordados na zona norte de Manaus e foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Quem traz os detalhes é a Meia Chapiama. Conta, Meia. Era por volta de 6 horas da tarde desta terça-feira quando os policiais da Força Tática estavam patrulhando na rua Manuel Aziz, no bairro Riacho Doce, na zona norte de Manaus, quando eles receberam uma denúncia anônima informando que um trio estava comercializando entorpecentes ali na área. Os policiais da Força Tática foram até o local e, chegando lá, eles encontraram esse trio e, durante a abordagem de rotina, eles conseguiram apreender drogas, armas, dinheiro e uma tornozeleira eletrônica que estava rompida. Esse trio foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, e lá eles foram identificados como Kelton Figueiredo, de 20 anos, o Adonei Araújo, de 24, e mais o Alex Bruno, de 18 anos. Lá foi constatado que o Kelton já possui passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. E o Alex Bruno também já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram indiciados na delegacia pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo, onde esse trio ficou preso e ficou à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama 1151. Na manhã de hoje, um professor aposentado foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa, no Parque 10. Vamos ver. O corpo desse homem foi encontrado por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira, aqui na Rua 24, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Ele estava enrolado em um lençol dentro da própria casa, que é esta casa amarela, aqui da Rua 24. Segundo informações da polícia, foram os familiares que chegaram aqui na casa, e no momento em que entraram, se depararam com o corpo desse homem de 62 anos, que foi identificado como professor aposentado do Colégio da Polícia Militar, Mário Jorge Nascimento de Mendonça. Segundo informações da polícia, os policiais do 23ª CICOM, que estão aqui no local, se tratava do professor aposentado e também dava aulas de hidroginástica aqui no CSU do Parque 10. Várias pessoas estão aqui aguardando a retirada do corpo desse professor aposentado, que era bastante conhecido e querido aqui nessa área. O Instituto Médico Legal chegou nesse momento aqui na residência para fazer a retirada do corpo. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já estão lá dentro, fazendo toda a apuração aí, conversando com os familiares, com algumas testemunhas aqui nessa área em torno do bairro do Parque 10. Segundo informações repassadas por alguns moradores aqui da área, o professor Mário Jorge era homossexual, mas ainda não se sabe se ele recebeu alguém na noite desta terça-feira. Só se sabe que ele estava enrolado em um lençol, mas todas as informações a gente vai trazer durante as nossas programações aqui da TV em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Infelizmente, com exceção do que acontece no interior do Estado, morte a facada são crimes normalmente caracterizados por crimes passionais. São aqueles crimes que a pessoa está ali de repente no envolvimento, ou de raiva, ou de amor, ou de briga, e pega a primeira coisa que vê pela frente, normalmente a faca acaba esfaqueando a pessoa. Infelizmente, essa é a característica. A gente percebe que normalmente nos crimes que foram feitos, foram cometidos por facada, a gente normalmente vê uma pessoa que foi permitida entrar na casa da vítima, a vítima abriu a porta para ela, é alguém conhecido, e lá dentro começa uma discussão, começa uma confusão e acaba na morte de uma pessoa. Infelizmente. Provavelmente deve ter tentado assaltá-lo, alguma coisa assim. Mas a polícia vai fazer todo o percurso do professor antes de chegar nesse fim, pegar celular, falar com as últimas pessoas que ele teve contato, ouvir as testemunhas para chegar à autoria de mais esse homicídio. 11 horas e 54 minutos. Quem que está agora na tela aqui do programa da comunidade é ele, Emerson Santos, do Minuto Oferta. Fala aí, Emerson. Cheguei! Isso mesmo, com mais uma dica dessa quarta-feira, ao vivo, diretamente do centro da Mondelli Brasil, para te dar uma oportunidade, gente. Uma oportunidade para você comprar, para você revender. Você que está precisando de dinheiro, é uma oportunidade única. Aí você diz assim, eu tenho um emprego, mas eu quero aumentar a minha renda. Eu não tenho emprego, mas eu tenho um dinheiro, eu quero ter uma renda todo final de mês. É uma oportunidade única, né, Raíl? Oportunidade sempre, Emerson. A Mondelli Brasil está aqui para ajudar, gente, para você fazer mudar de vida. E olha só quanta peça bacana você pode levar aqui no seu primeiro kit, você pode levar moda fitness, moda jeans, moda íntima e muito mais. O melhor que é o lucro, né, Emerson? Maravilha! E nós temos aí que é um sucesso esses jeans. Nós temos a numeração, vai de quanto a quanto? A numeração do 36 ao 46. Essa coleção aqui é a coleção Lumina. Está um sucesso, todo mundo ama essa calça. Sabe por quê? Além de ela modelar você, ela levanta o bumbum. Olha que detalhe! Que maravilha! Para você que vai comprar, para você, o presentear ou para revender saias também jeans. Nós temos aqui com muita pedraria, né? Saia jeans, inclusive, deixa eu mostrar aqui. Mostra! Olha aí! Olha o detalhe dessa saia, gente. Então, aproveita a oportunidade. A coleção Lumina está aqui. Um sucesso de vendas. Maravilha! Agora, atenção, muita atenção para você. Foca aqui nessa mala maravilhosa. Como é que faz? Olha só, você cadastrando, fazendo a compra, você vai ganhar essa mala. E é só mandar um WhatsApp aqui para a gente. 99319-3927-99340-3927. Você manda a mensagem. As cinco primeiras pessoas. Mandou a mensagem, cadastrou e comprou. Vai ganhar a mala. Maravilha! Volto contigo, Márcia! Obrigada, obrigada, Emerson Santos. Olha só, um impasse entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros continua fazendo com que o estádio Ismael Benigno, a colina, permaneça interditado para receber jogos. Quem traz os detalhes para a gente? Quem é, Meire? O Luiz Rodrigues que foi lá acompanhar e traz os detalhes. Fala, Luiz. A interdição já dura mais de um mês. A medida foi tomada por causa de um impasse entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Tudo por causa das escadas da arquibancada, que dá acesso ao campo de futebol. A Polícia Militar não quer as escadas para garantir a segurança dos jogos. Já o Corpo de Bombeiros quer tê-las como opção de evacuação em caso de emergência. Enquanto as duas instituições não entram em consenso, o estádio permanece desta forma. Fechado. O sargento do Corpo de Bombeiros, Denis Vasconcelos, responsável por realizar a vistoria no local, explica a importância das escadas. Poderia ser feito uma cancela móvel, mas que não poderia vedar, fazer de forma definitiva. Não poderia ser feito, colocar gradil de forma definitiva. E sim uma cancela móvel, que em caso de emergência seriam retiradas. Mas jamais vedar totalmente essas escadas, porque são as saídas de emergência do público que fica na arquibancada. Por sua vez, a Polícia Militar informou que as escadas podem facilitar a invasão de torcedores ao gramado, em caso de alguma confusão. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer está ciente do problema. Nós conseguimos colocar um portão móvel. Esse portão sempre fica com a pessoa lá, sempre da direção, ou contratada, ou quando é evento público, uma pessoa contratada pela própria Segel, em que abre ou fecha o portão, assim como funcionam os stewards, quando a realização dos grandes eventos. O secretário disse ainda que os laudos da vistoria já foram entregues, e agora espera o parecer final da Justiça. Isso vai depender de quando nós formos intimados, ou noticiados, da decisão do juiz, para que nós possamos, através do nosso corpo jurídico e através da Procuradoria-Geral do Estado, para que nós possamos colocar tudo isso dentro dos autos, para que o juiz possa analisar e ver que esse problema já foi sanado. 11 horas e 58 minutos, quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos. Emerson Santos, um minuto oferta, fala Emerson. É comigo, Márcia, ao vivo, diretamente do centro de Manaus, na Mondelli Brasil, uma oportunidade única para você. Eu estou aqui na loja da Avenida Eduardo Ribeiro, também nós temos duas lojas no centro, na Rua Rui Barbosa e mais no Manoa, e também na Grande Circular, na Zona Leste, onde você encontra mais uma loja, Mondelli Brasil, uma oportunidade para você. Agora vamos falar de jeans, nós temos aqui um macacão, olha que lindo, que lindo, gostou? Olha esse modelo que você vai encontrar aqui na Mondelli Brasil. Agora a gente para tudo e olha este modelo de calça em cima da moda, você só encontra aqui. Uma calça, gente, uma calça linda, sabe aquela calça cintura alta que você tanto procura, que deixa assim sua cinturinha, hum, show, né Emerson? E olha só essa calça aqui, ela tem o meio gancho, ela tem, não tem acabamento e tem um bolso faca, é uma tendência agora e a Mondelli Brasil, claro, tem ela aqui. Então, para a vontade... Essa levanta o bumbum também? Levanta o bumbum também. Todos os nossos jeans são versão levanta bumbum. Maravilha, e a numeração? Também do 36 ao 46, gente, tem para todo mundo. E as formas de pagamento para os nossos telespectadores, também pessoal de Parintins, Tefé para comprar e economizar, pessoal do interior do Amazonas, como é que funcionam as formas de pagamento? Muito simples, você chegou aqui na nossa loja, quer comprar no boleto, no cartão ou à vista, então pronto, vem aqui com a gente, a gente te explica tudinho, sem compromisso, gente. Aqui é a oportunidade para você ganhar dinheiro, né, conquistar aí a sua independência financeira, ou quem sabe aumentar a sua renda. Então, levanta daí, corre logo para a Mondelli Brasil, tem sempre uma bem pertinho de você. É isso aí, uma oportunidade única, número na tela para você mandar agora um WhatsApp para você que vai revender os produtos da Mondelli Brasil. O número está na tela, eu vou falar para você o 993403927, 993403927, fez a primeira compra, já concorre, não é isso? Sim, primeiras pessoas, mandou mensagem, comprou e já ganha a força. Na hora, não é sorteio? Na hora, não, não é sorteio, cadastrou, comprou, ganhou a mala exclusiva da Mondelli Brasil. Então, é isso mesmo, toque lá, toque lá, toque lá, é isso aí, faça bons negócios na Mondelli Brasil. Agora, Márcia, tem um recadinho muito bacana para a gente. Márcia, cadê o teu recado? Manda aí. Emerson Santos, joga para mim, porque eu tenho mais um recado para você que está em casa. E olha, vem uma chance imperdível para você. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem sucedida? Então, você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan, você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos, tem cinema, onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem cooking class, para você aprender preparando, criando, saboreando. Tem eventos culturais, você pode até fazer intercâmbio. Já pensou? E aprimorar o seu idioma no exterior. E mais, todos os profissionais do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Então, aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 integrais para inglês e espanhol. Aproveite, faça sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. Você pode ir em qualquer uma das unidades que fica ali no Aleixo, Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo, começa aqui! Olha, o mundo começa aqui 12 horas e 2 minutos. A Ed saiu daqui. Eu vou fazer a comida sozinha. Vou provar para vocês que eu consigo cozinhar sozinha. Vou fazer tudo sozinha. Vou fazer estrogonofe de chuchu sozinha. É para chamar o break? Mas eu não ia fazer a comida? Ah, vocês não confiam que eu faça comida sozinha. Vocês vão mandar chamar a Ed. É impressionante esse pessoal, não confia na própria equipe, gente. 12 horas e 2 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Mas eu queria fazer sozinha, eu não preciso fazer com a Ed. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri